Oi gente, eu passei aqui pra dar uma dica rapidinho, tá? Eu tava com umas bandejas, que elas em cima, elas são assim, que eu fiz, né? Elas são com esse tipo de MDF, mas do lado era MDF cru, tá? Então o que eu fiz? Eu cortei umas tiras, olha, de citim, tá? Cortei umas tiras, com cola branca, eu passei a cola branca e coloquei o citim, tá? E deixei secar. Olha, não precisa colocar certinho, tá? Você pode fazer em qualquer bandeja, tá bom? Aí, agora como que a gente vai fazer esse acabamento aqui? Isso pode ser feito em cima também, tá? Como a gente vai fazer? Olha, nós vamos pegar uma lixa, aqui. Nós vamos pegar uma lixa e nós vamos passar nas beirinhas. Olha, vou mostrar aqui pra você. Olha aqui, ó. Nós vamos passar nas beirinhas, tá? E ela vai, olha, saindo, tá vendo? Ela vai saindo, vai cortando o tecido. Fazendo o acabamento. Uma lixa e a gente vai, então, passando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vai tirando. E vai tirando tudinho, tá vendo? Olha, vai soltando e vai ficando assim, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar toda prontinha, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.